Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. Aquilo que procurámos nos dois eventos meteorológicos que assistimos nos últimos dias foi garantir que aquele primeiro tempo, que é um tempo da proteção civil, da resposta de emergência, da desobstrução das vias que estão obstruídas, da limpeza, do acompanhamento das águas e todo esse processo ocorresse seguindo as competências que os Presidentes de Câmara têm enquanto Comandantes da Proteção Civil Municipal e desde a primeira hora estar disponíveis para o diálogo em termos de acordos que foi reconhecido por todos os Srs. e Sras. Presidentes de Câmara naquela reunião, que era sempre um esforço partilhado entre as responsabilidades dos municípios e o apoio que o Governo estava a disponibilizar. Como tive a oportunidade de reafirmar anteontem em Loures e ontem em Oeiras, o Governo está disponível para acionar todos os mecanismos, a nível europeu ou nacional, para que no plano das infraestruturas e equipamentos municipais, no plano do apoio ao comércio, no plano daquilo que vier a ser identificado como os principais danos, poder contribuir para uma rápida solução. Sabemos todos, e é por isso que apostamos tanto no processo de descentralização, que há uma resposta que é melhor dada em contexto de proximidade. É isso que as Juntas de Freguesia e as Câmaras Municipais têm feito desde aquela primeira noite de temporal. Garantir soluções de habitação de emergência às pessoas. Ver se há condições para as pessoas regressarem às suas casas no dia seguinte ou se precisam de um apoio adicional. Entrar em contato com a Segurança Social e ir resolvendo todos os problemas de emergência. E o Governo cá estará para contribuir com o seu apoio, para recorrer a todos os fundos e até para construir formas jurídicas de apoiar aquilo que até hoje ainda não tenha sido necessário. Foi assim noutras crises, noutras intempéries e será também assim agora. Muito obrigada.